Sou, super legal eu sou, é todo lado eu vou, sou pra mim bem ganhar. Sou, super legal eu sou, é todo lado eu vou, sou pra mim bem ganhar. Sou, super legal eu sou, é todo lado eu vou, sou pra mim bem ganhar. Sou, super legal eu sou, é todo lado eu vou, sou pra mim bem ganhar. Sou, super legal eu sou, é todo lado eu vou, sou pra mim ganhar. Sou, super legal eu sou, é todo lado eu vou, sou pra mim ganhar. Obrigado.